Agora senhoras e senhores, continuando a série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, vamos trazer nessa madrugada de 1º de abril de 1964, o deputado Rubens Paiva. Daqui do morro eu não saio não, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não. O musical João do Vale foi montado para comemorar os 200 anos do teatro em 2017, e graças a Deus ganhou uma proporção totalmente diferente do que era só o propósito. E virou sucesso, e por isso a gente já está aqui novamente, e se preparando para voltar em São Luís, e depois a gente poder fazer uma turnê nacional. O princípio foi em 2017, houve um edital que o Teatro Arthur Azevedo lançou, no qual tiveram 94 pessoas inscritas, aí houveram duas seleções, na primeira ficaram 30, e na segunda, que foi a última, escolheram oito atores para comporem o musical João do Vale. João do Vale para mim é um símbolo, ele deixou de ser homem e passou a ser um grande representante da nossa cultura, da nossa essência, do que a gente realmente é, não só enquanto maranhense, mas enquanto brasileiro. É um espetáculo que conta a vida e a obra do maior compositor da história do Maranhão, maranhense do século XX, comendador do Brasil, mestre de cultura popular nos Estados Unidos, sem dúvida é o maior compositor da música do Maranhão, e para a gente é muito especial, e é um privilégio a gente estar fazendo parte disso, e fazendo história na arte no Teatro do Maranhão. A grande importância das pessoas, principalmente o público maranhense e ludovicense, ter a oportunidade de conhecer essa peça do musical João do Vale, O Gênio Improvável, é conhecer, na verdade, um grande artista, um grande representante da música popular brasileira e maranhense, um grande compositor também, que muitas e muitas pessoas ainda não conhecem algumas de suas obras. Então, eu cheguei aqui em São Luís há mais ou menos uns três anos, aí fiz o teste para o João do Vale, na época eu fiquei ali próximo de entrar, entre os últimos finalistas, mas não entrei, e aí depois de um tempo me chamaram e tive a felicidade de estar aqui no Arthur Azevedo. Uma satisfação muito grande, eu tenho uma grande honra e um grande privilégio interpretar esse artista. Bem, gente, quem ainda não prestigiou, ainda tem tempo de comprar seu ingresso, preços acessíveis, mesmo bem popular. Sexta-feira, às 21 horas, sábado, às 18 horas e 21 horas, e domingo, às 19 horas. Não perca a oportunidade, venha nos ver. Tem ingressos até de R$ 10,00, a pessoa chegando com meia. Venha prestigiar, é coisa da nossa terra, coisa maranhense. Antes da turma nacional, ingresso na bilheteria do teatro e nos postos da bilheteria digital. Venha! O musical João do Vale está de braços abertos aguardando a presença de cada um de vocês. E aí